Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber da Internet. Lembrando, se não for inscrito, já se inscreve no nosso canal para receber dicas sobre renda extra. Deixe um like no vídeo para apoiar e vamos lá. A questão é que eu estou recebendo uma pesquisa atrás da outra agora no Google Opinion Rewards. Como vocês podem ver aqui, estou com uma nova notificação de pesquisa. Vamos lá realizar essa pesquisa e depois mostrar o histórico também. Ok, entendi. Qual dos lugares a seguir você visitou recentemente? Vou responder aqui, Burger King. Qual foi a última vez que você visitou Burger King? Segunda, 1º de março. Qual das opções a seguir descreve sua visita da melhor forma? Fiz o pagamento durante a visita. Qual método de pagamento usou? Cartão de crédito. Então é isso aí, pessoal. Vocês podem ver que imediatamente já ganhei R$1,35. Então vamos lá no meu histórico de pesquisa para vocês verem que eu recebi ontem também. Ou seja, o negócio está bom demais. Essa aqui, incrivelmente, está constando como 2 de março. Mas na verdade eu fiz ela ontem. É apenas que eu recebi essa pesquisa de manhã e só fui fazer ela à noite. Então talvez por isso eles acabaram constando a pesquisa como 2 de março. Mas enfim, mais uma prova aí que eu estou recebendo pesquisa pra caramba. Uma pesquisa atrás da outra. Como vocês podem ver pelo meu histórico de prêmios, eu recebi quase R$70 de pesquisa já pelo Google Opinion Rewards. E vale muito a pena. Vocês podem olhar várias dicas aí que eu deixo no canal. Realmente o passo a passo de como realizar isso. Mas uma dica muito válida e simples é que você responda com clareza e sendo bem honesto nas suas respostas. Que aí você, além de receber bem pelas suas respostas verdadeiras, ainda vai continuar ganhando mais pesquisas uma atrás da outra. Então é isso aí pessoal. Espero ter ajudado. Se não for inscrito, deixa um like, se inscreve no canal e tamo junto aí na Renda Extra acompanhando todas as novidades do dinheiro digital.